Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado, a TV abre espaço para a produção das emissoras parceiras e mostra as notícias, a cultura e a diversidade do interior gaúcho. Em Yvoti, um praticante de jiu-jitsu apaixonado pelas artes marciais teve uma ideia diferente. Levar o esporte para a APAI. O projeto saiu do papel e está encantando alunos e professores. Jiu-jitsu, uma arte marcial conhecida por seus golpes desconcertantes. Mas aqui na APAI de Yvoti, o golpe que mais tem força é o beijo, o abraço, o sorriso. A luta aqui vira brincadeira. Foi essa a ideia que o Lohan e Felipe tiveram lá no início, trazendo de maneira voluntária o jiu-jitsu para a associação de pais e amigos dos excepcionais da cidade. Foi assim, meio inusitado. A gente começou com só uma ideia, aí a gente fez um pequeno artigo para botar mesmo no papel o que seria. A gente apresentou para a diretora, ela gostou. E aí a gente começou, compramos os tatames, a maioria desses kimonos que eles estão usando hoje é muito doação de amigos meus. E aí a gente pensou assim, tem que ser agora, se a gente ficar postergando talvez não saia e essa gurizada merece. Quando o projeto começou, logo agradou e fez todos se apaixonarem pela ideia. Mas antes, não foi bem assim. Primeiro foi uma estranheza. Lutas, como é que vai ser, como é que as famílias vão aceitar. Perguntamos, nenhum tinha tido nenhum tipo de experiência anterior, mas foi muito positivo. É engraçado, porque no começo a gente tem um pouco de receio de como vai ser o aprendizado deles. A gente vai conseguir realmente passar tudo o que a gente quer na aula. E aí, só que na verdade a gente percebe que a gente aprende muito mais. E aí, estando com eles, hoje a ligação, eu não vejo as minhas quartas-feiras sem a presença deles. Eu já vim doente, essas coisas, mas não dá para ficar sem a presença deles, sem poder dar aula para eles. Depois de um tempo de aulas, foi perceptível a melhora física e mental dos alunos. Muito mais do que uma prática esportiva, o jiu-jitsu teve consequências diretas no dia a dia de cada um deles. Muitos deles não esboçam de maneira clara o que eles estão sentindo. A gente, às vezes, percebe por um sorriso, por uma vibração, alguns não falam, mas a gente percebe que a evolução deles a cada aula que a gente faz, a cada movimento que eles fazem, eles vibram, se aplaudem para poder demonstrar a gratidão deles e a alegria deles. Essa questão da interlocução deles, o movimento, o circuito em outras atividades, isso ajudou eles a bastante, assim, movimentação, porque são bem parados, isso ajudou muito. No fim, todo o processo para trazer o esporte para a PAE valeu a pena. Para os professores, o sorriso no rosto dos alunos é o melhor presente. Ai, é muito gratificante esse projeto, assim, tá? E para eles está sendo o máximo também, né? É recompensador, né? Porque às vezes a gente se surpreende com o que cada um pode transmitir para nós, os profissionais que trabalham com eles, às vezes é tão gratificante e surpreendente que o retorno é maior do que a gente espera sempre. Eles fazem as coisas com prazer e se sentem felizes e praticando o esporte. Se para quem está de fora já é divertido, imagina para quem está dentro do tatame. Você gosta dessas aulas, Renan? Sim. O que você mais gosta? Pitadeira. Mas você gosta das aulas? Gosta. O que você mais gosta? Luta. Desde 2015, o Festival de Cinema Acessível já levou a 16 municípios gaúchos sessões de filmes adaptados. O uso de legendas, libras e também audiodescrição permitem que pessoas com deficiência vivam a experiência do cinema ao máximo. E neste ano, a cidade estreante do festival foi Erechim. Você já imaginou ir assistir um filme e não conseguir enxergar a imagem? É assim que mais de um quarto de brasileiros se sentem todo dia. Por conta disso, o Banisul, em parceria com a empresa Som da Luz e apoio da Prefeitura, criaram o evento. Festival de Cinema Acessível. Veja, ouça, sinta. Passando o filme Dois Filhos e Francisco. É através da acessibilidade que a gente espera que mais pessoas possam estar inseridas no mercado de trabalho, nas escolas, nas universidades e cada vez mais a nossa cidade aqui de Erechim é preparada, adequada para a cadeirante, para quem tem problemas de visão, para ter um acesso mais fácil para essas pessoas que têm algum tipo de limitação. Esse é um evento que ocorre desde 2015 e já passou por 16 cidades. Em Erechim, é a primeira vez. Eles adaptam o filme colocando legenda, janela de libras e audiodescrição, para que todos os públicos possam assistir. Barreiras para a acessibilidade, o primeiro momento que a gente pensa é arquitetônica. É rampa, é escada, enfim, realmente é isso. Mas tem muito que passa por comunicação, por tecnologias, metodologias de ensino, programa. E principalmente a atitude, o quanto a gente procura entender realmente esse processo e ver de que forma a gente pode ser mais inclusivo no nosso cotidiano. E isso refletiu dentro da organização também, porque nós atendemos tanto clientes como temos pessoas, colegas com deficiência. E isso desenvolve uma sensibilidade maior, um processo de humanização mesmo. Depois que tu começa a te envolver com esse tipo de trabalho, é muito legal e tu vê o resultado e vê que tem um público muito grande que depende disso e que sem isso não pode ir ao cinema. Então tem muita gente que está excluída do cinema pelo formato que o cinema é concebido. De forma natural está excluído. Então eu achei que eu posso fazer alguma coisa e estou fazendo. No início, para que todos se sintam bem-vindos, houve uma audiodescrição do 25 de julho, contando exatamente como ele é e como estava organizado para o evento. Também foram distribuídas as vendas para que todos pudessem entender ao menos um pouco como as pessoas com deficiência se sentem todo dia. Esse evento é maravilhoso, ele está dando uma lição de acessibilidade e inclusão onde a gente percebe todos juntos e ao mesmo tempo, que é o grande conceito da acessibilidade universal. Quando a gente consegue perceber que pessoas com diferentes limitações, pessoas sem nenhuma limitação aparente, vêm até um auditório, prestigiar um filme com todas as tecnologias assistidas. Isso tem um efeito pessoal e acredito em cada uma das pessoas que estão aqui, que é de promover cada vez mais esse tipo de ação. Isso se deslumbrar e as pessoas poderiam levar isso para outros cantos do nosso Rio Grande. E no próximo bloco a gente confere reportagens de Erechim e de Passo Fundo. A gente já volta. Mais de 50 municípios gaúchos não contam com acesso asfaltado. E a região com o maior problema é a do Alto Uruguai, com 11 municípios nesta situação. Muitas obras que começaram há quase 20 anos, na prática, ainda não saíram do papel. Cerca de 13% das cidades do Rio Grande do Sul não tem acesso por asfalto. O dado é de uma pesquisa realizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. Um problema que afeta 64 cidades do estado, onde só é possível chegar por estradas de chão batido. O Alto Uruguai Gaúcho é a região que mais tem municípios nesta lista. No total, são mais de 151 quilômetros de estradas não pavimentadas em 11 cidades. A maior destas obras é esta daqui, a ERS-137, que leva até o município de Itatiba do Sul. Daqui até lá, são cerca de 27 quilômetros que ainda precisam ser asfaltados. O problema desta obra é que ela começou em 1998, quando foi assinada pela primeira vez. De lá para cá, a obra só começou mesmo em 2014. Então foram três meses de obras que pararam. E desde então, o asfalto continua não passando por aqui. Está péssimo. Todo dia, quando pega safra, direto. No dia de chuva, como é que é? Ah, está ruim mesmo. Bem próximo dali, uma situação parecida. Na IRS-408, que liga as cidades de Barão de Cotegipe e Ponte Preta, onde as obras começaram em 2010. Com prazo final para 2014. Mas após diversas interrupções, a empresa responsável abandonou a obra, faltando apenas 3 quilômetros. O problema é que a camada de asfalto colocada também já está se deteriorando e precisa ser refeita. Ao todo, já foram gastos mais de 12 milhões e meio de reais na obra. E segundo o Dyer, são necessários pelo menos mais 5 milhões para a conclusão do projeto. Bem, a questão do nosso asfalto é uma luta constante, nós, da nossa comunidade, juntamente com toda a nossa administração, com os municípios da nossa região também. Não só para a Ponte Preta, mas os municípios que não têm acesso a asfáltico. Então, estamos aí nessa luta e gostaríamos que isso realmente se concretize, né? Porque já vem há muito tempo uma obra que já está passando dois governos aí, né? E não se é acabada. Então, está indo para o terceiro governo, né? Final do terceiro governo. Dinheiro público que andou e parou também na IRS 483, que liga os municípios de Entre Rios do Sul, Cruz Altense e Campinas do Sul. Orçada em 18 milhões de reais, as obras tiveram os seus primeiros contratos assinados em 1998, começando apenas em 2014. Mas quase 20 anos depois, foram feitas apenas medições nos mais de 25 quilômetros, sendo que a última empreiteira, após ganhar a licitação da obra, desistiu do processo e mesmo notificando o governo, uma nova licitação ainda não foi realizada. Uma situação que causa indignação por quem usa ou mora às margens da rodovia, como o seu avelino. Desde que faz, você está daqui, faz mais de 30 anos que eu conheço, porque eu morava em Constantina e tinha irmão aí, minha e a mãe, né? Desse jeito. O senhor tem esperança de fazer o asfalto aqui um dia? Olha, eu estava aqui esses dias, andava medindo. E dizia, vai sair ou vai ficar só no gogó? Olha, quem manda é o governo, não é nós. Nós somos empregados. Se cair esse, sai. Se não cair, não sai. De acordo com o Daer, responsável pelas obras, pelo menos 100 milhões de reais seriam necessários ainda para a conclusão de todas as obras de asfaltamento na região. Sobre os números da pesquisa da FAMURS, o Daer respondeu que nos últimos dois anos, mais de 1,5 mil quilômetros de estradas foram recuperadas ou construídas, sendo que nove acessos já foram concluídos e outros 21 estão em andamento, sendo que dois destes ficam na região do Alto Uruguai. As nove ligações concluídas correspondem a 163 quilômetros de estradas asfaltadas. Referente às obras das estradas inacabadas, a autarquia se manifestou destacando que as estradas possuem projeto de engenharia e foram contratadas. Mas no momento, porém, os contratos estão paralisados, em razão da crise financeira enfrentada pelo Estado. E quem poderia descrever melhor uma cidade do que os motoristas profissionais que circulam o dia todo por ruas e avenidas? Na reportagem da UPF TV, a gente conhece Passo Fundo pelo olhar destes personagens urbanos. Meu nome é Ironia do Carmo, tenho 60 anos, eu sou passofundense e trabalho com táxi 30 anos. Meu nome é Francisco Moraes, tenho 46 anos, sou motoboy há 16 anos. No tempo que eu fui registrado, Sirico era município de Passo Fundo, então, passofundense. Meu nome é Lilian Chaves, tenho 39 anos, sou passofundense, casada, tenho um filho de 3 anos. Consegui tirar a carteira de motorista, né? Daí um irmão meu já trabalhava com táxi, aí, intermédio dele, eu consegui uma vaga como taxista. E daí, comecei, gostei e visitou até hoje. Então, pra gente ser um motoboy profissional, a gente tem que ter o curso do CESCENAT, a gente tem que ser registrado na prefeitura. É uma profissão de motoboy por gostar de andar de moto, né? Que no verão é muito bom. E depois também os valores são bem mais do que tu trabalhar nas empresas, né? Eu trabalhava já há 9 anos como instrutora de autoescola, depois eu passei a instrutora de ônibus, com micro-ônibus, e surgiu o concurso da CODEPAS e já que eu já tava trabalhando com ônibus como instrutora, eu resolvi fazer o concurso e passei. Olha, não é fácil, porque além da gente ganhar pouco, tem que trabalhar bastante, né? Tem colegas meus aqui que ficam 24 horas aqui. A maioria, na verdade, fica 24 horas, né? Eu sobrevivo como motoboy, eu tenho as firmas que são certas, me ligo, vou lá, saio de casa 8h30, volto meio-dia, saio 1h30, volto 6h. Agora só faço a cidade, né? Mas fiz muito laboratório em toda a região, saí do Passo Fundo e até Machadinha, pro lado de Amaral ali, Amaral, Vila Maria, Casca. Muito pessoal formado, às vezes não ganha o que a gente ganha. Eu trabalho, então, na coleta seletiva de Passo Fundo. No meu dia a dia, eu trabalho com dois garis. A gente tem uma rota, um itinerário que a gente cumpre dentro de um determinado tempo, né? Eu faço a coleta dos containers azuis, que deveriam ser descartados, então, o material reciclável, papelão, plástico, latim. O meu turno é a parte da tarde. Eu chego aqui na empresa, pego o caminhão, às 13 horas. Faço um turno de mais de 6 horas, né? Coleto, então, próximo ao redor da rodoviária. Depois eu faço lá pra essa Santa Terezinha. E faço a coleta também na Presente Vargas, dos dois lados. Agora, né, nesses últimos tempos aí, eu tô trabalhando, tipo assim, das sete ao meio-dia, duas da tarde, às vezes até às três. E aí eu tenho um motorista que trabalha comigo, né? Aí ele vem e eu vou pra casa, meio corrida ainda. Já viajei a Porto Alegre, já viajei a Caxias, já Carazinho, Maral, Casca, Lagoa Vermelha. A gente corre o risco de estar longe do centro, furar um pneu. Tu perdeu totalmente o dia. A gente vai em ruas que não tem placa, numeração muito salteada. Então, é, tem esse desafio bastante, né? Os colegas que entregam o lanche, que trabalham com dinheiro, estão toda hora correndo risco de assalto. O trânsito de passo fundo, por si só, ele já é bem carregado, ele é bem pesado, né? As condições físicas, a falta de espaço prejudica bastante, né? Os usuários, tanto os motoristas como os pedestres. A receptividade da população, ela é bem positiva, principalmente pra mim, que sou uma motorista mulher, né? Mas eu acho que o que poderia melhorar, no sentido assim, ter mais contato visual, já que o trânsito é esse, não vai mudar, né? Tem mais contato visual, pedestre, motorista e motorista, motorista. De repente, um pouco mais de gentileza, um pouco mais de educação, né? Já sofri preconceito, não vou dizer que não, já sofri. Mas, assim, ele é bem sutil, ele vem em forma de uma piada, né? De uma palavra inconveniente. Fui assaltado duas vezes, até a última, eu achei que não ia estar mais aqui. Os caras me pegaram, quatro e meia da tarde, ali perto de Marau, me assaltaram, me tomaram tudo e levaram o carro. Dali, dois dias, eu soube que o carro estava em Bento Gonçalves. Só não me mataram porque disseram que eu tinha colaborado com eles. Ah, eu, na verdade, me sinto muito bem, né? Porque tudo que eu tenho na vida foi graças à Paço Fundo, eu trabalhei aqui para ganhar aqui, né? O que eu iria fazer? A não ser taxista, não tem? Porque a minha idade hoje não pega mais emprego em firma nenhuma, né? Então, eu vou ter que terminar a vida sendo taxista. Não adianta. Gosto do que eu faço, faço com amor e estou muito feliz na área que eu estou atuando agora. Tenho mais elogios, mais olhares de admiração no trânsito por parte dos poço-fundenses do que de reprovação. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Com a participação de 160 patinadores da região norte, o espetáculo Broadway Sobre Rodas faz uma releitura de musicais de sucesso apresentados na mais famosa rua do Showbiz Internacional. A produção estreou em Paço Fundo em outubro, já foi apresentada em Maral e chega em Carazinho no dia 15. Como é que está o coração? Está acelerado, está muito... está bem nervosa. Acelerado demais. O que está achando do público que está esperando? Nossa, tem muita gente. Está mais nervosa ainda quando a gente vê o público, né? Eu espero que eles achem bonito, né? Porque a gente saiu muito para isso. O nervosismo e a responsabilidade é como se eles fossem mesmo estrear na Broadway. Conhecida por seus 40 teatros profissionais, a Broadway está localizada no centro de Manhattan, em Nova Iorque, e é uma grande atração turística da cidade, onde a maioria dos espetáculos são musicais. E Paço Fundo teve o privilégio de receber releituras de alguns espetáculos em um show de patinação inédito. O Broadway sobre rodas trouxe em nove atos trechos de musicais como os Miseráveis, Chicago, Aladdin. O espetáculo realmente está muito lindo, muito grandioso. Os figurinos estão fantásticos e eu tenho certeza que o espetáculo vai agradar tanto o público infantil quanto o público adulto também. A proposta foi divulgar o esporte e aproximar a comunidade local da patinação artística, por meio de uma viagem pelos mais famosos musicais. Por falar nisso, seis dos nove espetáculos apresentados estão na lista dos que por mais tempo ficaram em cartaz na Broadway. Uma produção de quatro meses com 160 patinadores de 3 a 16 anos, de carazinho, maral e passo fundo. Eu acho que é preciso equilíbrio e ter confiança. Eu acho que tem que ter habilidade também, tem que ter muito esforço. Botar o patin de obedecer pro. A gente treinou bastante nos fins de semana, nos dias de semana, todo mundo se esforçou bastante para que ele escutasse como se tivesse lindo. É só tu ter vontade, inspiração que vai sempre... é só ter paciência também que tudo vai bem. No Rio Grande do Sul, há 50 anos, a patinação artística desenvolve o equilíbrio corporal, coordenação motora, melhora a agilidade e a concentração. A patinação é um esporte, além de ser um esporte bem completo, ele é um dos esportes mais encantadores. Porque além das meninas, dos patinadores, eles terem que ter técnica, saber patinar, envolve também a música, a dança. Então a patinação é um esporte mais delicado, mais leve, né? Então por isso que ele acaba se tornando um esporte encantador. É um esporte encantador. É realmente desafiador, porque é um número bem grande, né? Mas eu já tenho aí duas décadas de experiência no esporte. Então a gente vai conduzindo e vai tentando manter a calma, né? Para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Foram duas apresentações com um público de mais de 1.500 pessoas. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá. Até lá.